Você vai me fazer cometer crimes, porque eu não estou a entender, entre você e eu, quem é o artista, quem é o agente? Eu sou ele. Mas então, não ouvi dizer, não ouvi dizer na rádio do Wanda, ligaram pra ti, você que foi lá, mas o músico que aponta é você, você que canta, eu te perco noito a escrever, irmão. Calma, calma no cinema. Olha que eu ia dar o patamar do Bangal, viu? Bangal cantou comigo, Voto Gonçalves cantou comigo, Mamo Coelho cantou comigo, mas ele é tão longe. Calma, 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 calma. O que faz os músicos receberem feitiços? Calma, fica calmo. Só você. Calma, fica calmo, capoeira, tem o seguinte, eu sou teu agente, não, sou teu pai. Eu, na quantidade de agente dele, não sou pai dele. Você tem que entender uma coisa, eu como teu agente, qualquer atividade que tem sobre nós, eu é quem devo aparecer. Está entendendo? Porque, porque, calma, 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 a função do agente aí dentro é essa, está entendendo? Porque você como artista tem que ter uma imagem, e pra ter imagem você não sabe falar? Eu como agente é que devo interagir, você não tem cultura, eu como agente é que devo interagir, você não tem estatuto. Eu como agente é que devo interagir, ele só tem o talento. Olha, senhor agente, senhor agente, senhor agente, vai saber a atenção que eu vou te dizer, senhor agente. Entenda uma coisa. Muitos músicos aqui em Angola que não tem cultura, não tem expressão, não tem aparência, não tem nada, mas aparecem. Eu não vou aqui falar, não me deu músico, mas não me trazer problema. Mas você que... Mas aparecem, os agentes dele deixam. Eu vou te dizer, você tem que primeiro saber definir o conceito de agente e o conceito de artista de músico. Então, eu vou te dizer, senhor agente, eu já ando com ideias até agora, eu já não devia estar nesse nível. Não, não. Eu devia estar no nível dos grandes cantores, que compraram os últimos gritos, deixaram voler. Mas você quer chegar... Os grandes cantores, porque os agentes dele, são de mão aberta. Não, não trazem. Você está como uma espécie de meu bate-boca, diante da população. O teu trabalho como agente é me vender, não é você se vender. Não, não, não. Vou te dizer, olha, o que me deixou mais secado é o contrato com a Rede Gola. Todos os artistas... Não seria o Zona Singular. Mas tem que ser bem. Porque ele me ligou o diretor do matic, da empresa, disse que você pediu um dinheiro que não existe. Mas você... Entende quando é que você quer um Gola? Para um contrato na Rede Gola, você vai pedir 10 milhões de dólares. Entenda uma coisa, entenda uma coisa. Não se... Não se... Esse dinheiro, você tem que entender uma coisa. Você, como artista, deve respeitar. Eu, como tua gente, inteligente, que sem interagir. Num negócio com a gente... Calma, calma. Que age no meu talento e no meu esforço. Não é possível. O agente no seu telefone tem saúde na internet. Eu até vou chamar para ligar para a minha esposa. Tive que pedir o teu número. Mas eu é quem canto. Eu é quem escrevo. Eu é quem crie as melodias. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa, saca poeta. Entenda uma coisa. Num negócio de 10 mil dólares, é lógico que eu tiro 8. Estão a entender? Num negócio de 15 mil dólares... Ah, porque o que está escrevendo é o seu pai. O teu pai é que perde noites. Não falta respeito, não falta respeito. O respeito você já me faltou. Mas eu vou te dizer, eu vou te mostrar que eu sou mais cedo que tu. Vai fazer o que dessa vez. Eu vou recorrer as justiças. Olha, e confusa. Isso é rombo. Não é rombo coisa alguma. Você tem que tomar uma coisa. E hoje é que vamos rescindir o contrato. Hoje, e aqui, em pleno público. Eu não vou te dizer nada. Você falou reindiquê, reindiquê. Isso com isso não... Com a gente que não tem... Entenda, calma, calma. A linguagem. Calma, não é preciso me estender. Não é preciso. Não é preciso. Não é preciso. Não é preciso. Calma, não é preciso me estender. Estás a ver? Hoje, agora é normal, a gente discutiu com o Arthur. Isso, tá normal? É o dinheiro. Culpa, culpa foi minha. Por quê? Culpa foi minha. E nós os dois, então, uma coisa. Não quero trabalhar comigo. O Miguel não tem um programa de live. E você... Você entrujou todas as pessoas que têm um programa de live na audiência. São teu primo. Você me entrujou que o Vitor Ocuméio é teu primo. Até hoje, no Janeiro Aberta, estava dois anos. No Janeiro Aberta, não. Calma, calma, calma. Vitor, nessa parte, eu falhei. Isso é a intenção de defender. Vamos a ver? A intenção não era aprender. Mas entende, Capoe, de você, artigo, você... Mostra ainda o que você canta. O cantor tem que... Mostra ainda o que você canta para ver se vale a pena mesmo continuar contigo. Eu vou fazer uma capela com música. Não me insista, você já me roubaste muito. Não me insista, não me insista, eu não me insista. Obrigado.